Hipódromo da Gávea, primeiro páreo daqui a pouquinho, primeiro de Santanita. Tudo pronto? Todos colocados? Opa, agora me parece ali. Atenção! Foi dada a partida para o primeiro páreo, partida muito boa. Céu claro, tomou a ponta, livrou um corpo, um de luz de vantagem, avança ali por dentro o competidor Rei André e lá por fora o raçador. Meia dúzia aparece em terceira, em quarto por dentro vai o remido. Na quinta, a colocação acatada, em sexto está a Alice. Na sétima colocação vai o frontóquio City, lá por fora o oitavo. O Ninho Del Sol e o céu claro escapou na frente, livrou dois e três corpos de vantagem. Rei André e Raçador lutam pela segunda colocação, mas próximo remida em quarto, em quinto, mas vai se chegando o competidor acatado. Ninho Del Sol na última colocação, em sexto ali por dentro vai o competidor frontóquio City, entram pela grande curva e o céu claro ponteia. Dois corpos de vantagem, avança lá por fora o raçador. Na luta pela segunda colocação, que ainda é do competidor Rei André, pisaram a seta dos 700 metros finais e o céu claro de orelha em pé vai ponteando, mantém um corpo, um de luz de vantagem. Vai se chegando o remido em boa passagem, já vem se juntar na luta. Não, já que ele lançou lá por fora, contorna a curva de chegada, entram pela reta final a 600 do vencedor e lá por dentro o céu claro ponteia. O remido avança por fora de golpe, já tomou a segunda colocação, os animais pisaram a seta dos 400 metros finais e o remido avança por fora. Vem agora tentar a primeira colocação, além de meio de raia. O remido avança por fora, mas lá por dentro o céu claro tem vantagem. Meio corpo de vantagem, o remido insiste por fora, vem juntamente com a catada, do capo fora, capelo miolo, o remido dominou, vai sacando cabeça, pescoço na susteira, o competidor acatado avança dentro da primeira colocação, em frente às tribunas sociais, avança acatado por fora, o remido tem vantagem, um corpo inteiro acatado em segundo, o remido acatado, cruza uma faixa final, o remido acatado, céu claro. Depois, Ninho Del Sol, Raçador, Frontóquio City, até o último competidor, Rei André, foi este o resultado do primeiro páreo que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea. Renunciamos quatro remido.